Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. E pra esse que deixou ele essa semana, a pedido dele mesmo, ele fez aniversário dia 30 de julho, mandrapando com o Leonardo, que ele é conhecido no bairro como Bubu Guloso, a pedido do Júnior, irmão dele, ele fez aniversário dia 31 de julho. Mandrapando com o Damanda, parabéns sua imunda, eu te amo e não se esqueça de pagar aquela carona que ele está me devendo. Deixa eu ver aqui qual foi a outra coisa que ele falou. Qual o seu, o SMzinho, qual o seu aniversário favorito do Dino Borg e o menos favorito? A pedido do Vitorages, ela fez aniversário dia 31 de julho. Cara, eu não, o nome do, os álbuns do Dino Borg eu não lembro de nome, véi. Eu, é um que tem um, o que eu mais curto, é o que tem uma vagabunda roxa na, na, na capa, tá ligado? Cheia de arame, algum bagulho assim. Mandar um pão no cu da mãe e do pai do Igor Bezerra, e obrigado pelo PS4 que comprou, hein, pão no cu. E Vitor, você curte jogar Destiny 2? Não, amigo, eu não curto o jogo, não sou muito chegado no, no Destiny não, véi. Mandar um pão no cu do, do irmão dele também, deixa eu ver aqui, amigo do Rafael Borges. Mandar um pão no cu do Rafael Silva, pois ele está de rabagem na, de bed, porque tomou um toco da mina. Seja feliz, amigo, e siga a vida, e transe com todo mundo. A pedido do seu amigo Jonas Curomada, o mamador. Mandar um pão no cu do Flávio Arrocha. A pedido dele mesmo, SMzinho, eu queria saber, que você, eu queria, eu queria dizer que você parece uma mexerica. Porque antes de comer, todo mundo bota o dedo, nada disso, filho, vai se fuder. Mandar um pão no cu do Thiago Silva Rosa, que joga Conan. Braveria Giromba Digital, mandar um pão no cu do Daniel Sam, mandar um pão no cu do David Angels. Pare de, pare de cudoce, assuma logo o seu amor pelo Caio. A pedido do Joel Moreira, mandar um pão no cu do Samuel Albino, mandar um pão no cu do Bruno Gutierrez. E fala sobre os flanelinhas no vlog, no vlog do Mundo Azul. Sei lá, véi, acho tão bugado. Mandar um pão no cu da Mariane, minha esposa maravilhosa, que adora ver os vídeos desse Mundo Azul. A pedido do Fernando. Mandar um pão no cu, com força. Então vamos embora, véi. Aquela coisa, tá aqui, tamo no inferno, abraço o capeta e foda-se. Eu acho que eu deveria, em vez de ficar nesse pula, 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 a gente zoeirar o esquema logo de uma vez só. Tipo, quebrava lá e é isso aí, tá ligado? Tipo, não precisava ficar fazendo essa putaria de pular, pular e perder tempo, véi. Eu não gosto de perder tempo, eu gosto de enxergar e aloprar. Porra, amigo, não fode, véi. Aí, chega lá, a gente pega a vida e depois chega lá e perde as vidas, tudo que pegou. É um caralho, né? É, é uma maravilha. Você se esforça que nem a Bobonic pra pegar duas vidas. E no final do jogo, você perde as vidas que você pegou e eu caí tudo de novo. E era pra ele morrer ali. Por que ele morresse? Que abraça o pescoço. Pra tomar no cu, véi. Aqui, ó. Só pula aqui, véi. Só pula aqui, viado, ó. É easy, véi. É easy, véi. Mas ele tem algum problema que ele não tá mais voltando lá. Eu não sei o que é isso, não. Acho que ele gosta de me desobedecer. Porra, meu irmão, vai tomar no cu, véi. É um pulo, véi. Um pulo simples, fácil e eficaz, véi. Só isso. Porra, eu não consigo pegar a maçã ali. Maçã não, a manga, né? Não dá, não dá. É um pulo de corno. É um lugar que é uma merda. É isso aí. Se não fosse o Bracken Gruguru aí, eu tinha morrido já. Até que esse filho de rapariga sai pra alguma coisa na vida dele. Pegar o macaco logo, senão o macaco vai fazer merda, véi. Pô, tem que ser concentração, véi. Rapaz, eu vou... A planta me mordeu, eu não morri. Agora chega a buceta de uma tartaruga e me mata. Não, véi. Não pode fazer isso. Era pro cara ganhar uma vida quando matasse esse cara, pô. Eu pensava que a... A caixa ia subir, tá ligado? Pelo visto eu me enganei. Pô, porra, porra. Por que tu não pula de novo? Ah não, véi Não, não acredito não nisso não, pô Vai tomar no conto, só um toquinho pra trás, pô Tentei pegar o negócio, falhou E eu voltei, só isso, pô Por que ele vai cair? Calma, calma, calma Tem que pegar pelo menos 80 vidas aqui nesse caralho Vou ficar aqui, véi Eu vou acabar morrendo, porque o macaco O macaco vem doido, véi Vou matar esse macaco, eu não gosto de macaco não Foda-se, vai morrer não Tá vivo aí, tá doido Vamos pegar duas vidas aqui pra eu perder lá embaixo Foda, depois é foda Tem hora que você olha o jogo assim E vê que não tem, certas coisas não tem Enquanto sonhão O cara pede força no pulo, véi O cara é um personagem de videogame, pô Ele só é feito pra isso e ainda tá errando o que é feito pra fazer Dá pra isso, véi É o mesmo drama, véi O mesmo drama da passada vai ser agora É foda, filho É uma merda Isso, vamos embora Rápido essa vagabunda mesmo aí Vai tomar no cu Peguei cinco mangas só Tomar no cu Daqui a pouco meu controle vai quebrar De tanta força que eu tô apertando aqui Essa porra do SX pra ele pular direito Cara, eu deixei só um toquinho, véi Tá ligado? Um toquinho só pra ele Se organizar, pô Só pra ele se organizar É, amigo Tem que pegar o Baraguirre e chulir Não, não, não Ô, amiga É isso mesmo É isso mesmo Ganhamos vida ali Ganhamos vida ali O demais é o de menos Não, filho Não fode, caralho É só pular ali, pô Eu tô fazendo o mesmo procedimento de sempre E o cara não tá acompanhando O Crash não acompanha o meu movimento Pô, eu vou quebrar esse controle Não tô usando você Que eu vou quebrar esse controle Tanta Tanta força que eu tô usando Pra apertar o X aqui, véi Pra ver se ele pula melhor Porque tá foda Isso Não Isso Não Ele tocou na Brada Fórmula Não pulou Por quê? Eu queria aquele cacho de cu no chão Pra ele ficar tetraplégico, véi Caralho, véi Não acredito, pô Vai tomar no cu Crash, filho Crash, filho Crash, filho Me respeita Me agradece Só isso Eu só quero isso de você Que você me respeita Tô achando que eu vou ter que morrer aqui Pra eu poder jogar bem Porque é aquela coisa Ah, véi Pega com a vida e consiga fazer o demais, né? Porra Foda, pô O cara vai passando O cara não vai O cara não chega Pô, fodeu É foda É uma merda Esse pulo Essa passagem é uma merda Por que criaram Fizeram remarcha De um pul Vem de melhorar o negócio Não, cagaram o negócio Pô, vai tomar no cu Joga habilidade Vem pro play 1, pô Pro play 4 O cara tá bem Sossegado Maravilhoso Isso Acabou, véi Vai Vem logo pra cá E vai tomar no rabo Vamo lá, amigo Vamo lá, amigo Vamo lá, amigo Pulo da O pulo Não Não existe pulo, véi Não existe nada Não existe nada Cheguei aqui Passei 10 minutos ali Quero nem saber Foda-se aquela Pô daquela manga lá, véi Peguei duas vidas ali Duas vidas que eu peguei Já foram embora já, véi Puta que pariu, véi Ah, pô O cara não consegue nada não, meu irmão Vamo lá Vamo fazer o padrão O padrão é aqui, né É aqui Sou jootário, cuzão Puta que pariu Pula e não pula, véi Ele não me obedece Eu chego aqui É uma merda Esse lugar aqui Tem que ter Uma porra de um checkpoint aqui De você Game Over E voltar pra cá Não ser vistente Foda-se Qualquer merda aí, pô Que o cara ficar nesse drama De vida Nessa porra Nessa fase Vai tomar no cu também Eu pulei porque eu sou imbecil É isso mesmo Dar Game Over nesse caralho Passar essa porra mais não Fazer a mesma merda Eu vou direto Vamos deixar a vida pra lá Eu quero nem saber Boninha do caralho Fase grande da pô Pra que ele não tem necessidade de uma fase dessa Não tem Não, filho Olha por isso, véi O cara bota pro lado Ele dá o mortal Ele dá o mortal Ele dá o mortal Sem necessidade Eu quero que ele dê o mortal Na minha pomba Vamos lá Vamos lá Pega o macaco Oh, amigo Eu apertei o botão, pai Ele tem delay É cooldown pra ele usar skill agora Porra de novo, pai É a mesma merda O pula esse cara É melhor colocar um Paralimpíada aqui Que pula melhor que ele Vai tomar no cu Pra quem tem necessidade de um negócio desse Não tem não Isso aqui é um estressador O cara paga pra se estressar Que isso, filho Maravilhoso, amigo Quatro vidas, véio Isso, macaco O bagulho tá pesado O bagulho tá sinistro aqui, hein Tô dizendo a você que aqui é perigo Aqui é loucurade Não vai Ele não consegue chegar Além da Da muralha Eu quero saber Qual a inspiração Dos filha da puta A jogar aqui Porque até agora Eu não vi ele fazer nada Que prete Só merda O checkpoint Ele não estoura, não Isso, amigo Maravilhoso Maravilhoso Belezal Pega a vida Perdi coisa pra caralho Vai Eu quero pegar Sai de uma vida aqui Que agora eu vou passar, véi Porra, tá faltando um, véi Onde é que tô? Onde é que porra? Tava o outro Pô, que vagabunda Quando o cara tá do caralho Falta um mau negócio Porra, isso Porque tava bem Cinco vidas ali E ia ser do caralho Não tem vida manhã Aqui não Mesmo drama Meu drama é aqui O drama da minha vida É essa fase A gente prefira um Mario Aqui, véi Tá ligado? Porque ele dá Aquele pulo de corno De encanador De veado Mas pelo menos funciona Olha pra isso aí Vai tomar no cu Vai ficar lá Eu vou deixar aquela merda Pra lá, véi Um a só Um a só O cara que se foda Oh Não vai Não consegue pular Não consegue pular Ele tem algum problema aí Que Que eu não sei qual é Que tá difícil Pra ele assimilar O jogo ainda Tá ligado? Ele ainda não sabe Quem é o dono do videogame Não Acho que eu tenho que dizer isso aí Tem que estar no videogame Pra dar um murro nele Pra ele saber Quem é que manda nessa merda Que isso, amigo? Pronto, tamo lá Tamo lá Falta 10 Só faltam 10 Eu tô ligado Que vai ficar faltando Vai bem Vai bem Não, véi Não, véi Não chega aí Arromba logo, não Não Por isso, pô Tem necessidade Desse cara aqui Pra que os caras Botam fogo? Isso, amigo 91 Tá bem Isso Show Show Quer chegar ali Quer chegar ali Quer chegar ali Quer chegar ali Tem como chegar ali não, pô Agora tem Tem não Tem não, pô Porra Porra Tô passando Tô passando, véio Peguei uma vida É ali, ó Ali é o point Porra, meu irmão Tô um pé Tô um pé Fica tranquilo Fica tranquilo Que aqui é É nordestage Que loucura, hein Ai, é uma merda, hein Vai botar o 3 emblema de imbecilidade ali Mata o macaco Foda-se Não Já ia Já ia Avulso ali, ó Porra, vai tomar no cu Eu vou perder Porque esse fruto da puta Tem um pulo de couro Tem três vidas ainda aí, véio Não, filho Por que isso? Me fala Pra que isso? Onde já se viu? Na savana Tem essa porra Essas engenhocas do caralho Porra, caralho Ele não consegue Qual a dificuldade dele ir? Vou morrer de novo, véio Eu já sei que vou morrer, véio Fica aí Eu não tenho praça não É duas horas aí Boa vida Pelo menos Pelo menos uma ajuda aqui Nesse jogo, né Eu queria mesmo Eu não continue Na zoeira assim Toma aí Eu continue aí, ó Cusão Isso, filho Não tem mais coisa não Por favor, véio Só me fala Que eu passei E eu aceito Meu destino Isso ainda tem Pô, amiga Ali tem vida Pra dar e vender, véio Então Quando se vê muita vida assim, véio Desconfie, pô Realmente Realmente desconfie Porque vai dar merda Eu ficaria Eu ficaria muito Tudo só cair Se ele do outro lado É isso mesmo É isso mesmo A vida é louca mesmo A vida é doideira Não, véio Pariu Eu vou fazer o bagulho normal Não vou tentar Burbular nada Porque é um padrão O padrão é um só Porra, véio Foda que ali é tentador É caixa que nem a peste Quer saber de uma coisa, véio Foda-se a caixa Foda-se O Banco do Brasil Foda-se tudo Vamos embora, meu irmão Sabia, véio Eu tô com medo de cair, véio Já tô percebendo que A trilha vai ser pra esquerda A trilha vai ser pra esquerda Vai não, amigo Peguei uma vida, caralho Vambora, amigo Vambora, amigo Vambora, amigo Vambora, 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 véio Eu só quero ir embora O botão tá afafando já, véio Olha pra isso, pô Eu tô agoniado Eu tô agoniado Com esse pulo aqui Foda, né, véio Puro de corno Fazer o normal O normal Experiência normal Começando agora Chegamos aqui agora É isso mesmo, véio Vambora, vambora, vambora Vai tomar no cu Cara, que caixa rapapeste, meu irmão Cara, o caixa maçã Caixa aqui Só a bobona Que eu perdi 20 caixas, amigo E é isso aí, amigos Vou deixando ele por aqui Salve essa porra logo Antes que eu me irrite Como é que tem boss agora, véio Foda com o loader Uma demora, meu irmão É isso aí Tem 80 80 putaria Que ele vale o marido Que ele vale a braça Visco potência Fui Porra, depois de tanto aperreio de vida Esse puto finalmente passou da fase Se gostou Dá aquele like Se inscreva na zoeira Se não gostou Pau no seu cu Baixe aí a nossa extensão do Chrome Assim você fica notificado na moral Curtam as páginas e entrem nos grupos Deixem de viadagem Tu achando que o negócio vai satanizar daqui E pra frente Foram-se